Oi gatonas e gatões, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo de comprinhas! Bom, e se vocês quiserem acompanhar as comprinhas aleatórias, tem comprinhas de roupa e comprinhas de coisas pro AP, mas pouquinhas coisas também. Mas se vocês quiserem acompanhar, continuem assistindo o vídeo. Vamos lá? Vem comigo! A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é começar por roupas, é esse casaquinho aqui, olha, não sei se dá pra ver... Ai, meu corpo ali fica uma graça, gente, olha, tem esse detalhe aqui atrás e na gola ele tem esse detalhinho aqui, ó. Uma comprinha na Renner, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, a Renner, quando tem aquela promoção, tem aquela etiqueta laranja, ai, eu me acalmo. Aí eu comprei esse vestido aqui, tá preinando, né? Aqui, ó, ele é bem cinturadinho, aí ele é aberto aqui nas costas, assim, e na frente ele é assim, tem esse X. E ele custou apenas, olha aqui, ó, R$19,90. Sobrou R$10 centavos. Aí também, junto com aquele, esse daqui, ah, esse daqui eu já usei umas três vezes que eu adorei. Aquele também eu adorei, que não teve oportunidade ainda de usar. Mas esse daqui, olha, é um macacãozinho. Olha que coisa mais linda, gente. Ele é super fresquinho, ele tem esses detalhes aqui, ó. Uma graça. Adivinha quanto na Renner também? Isso aí, R$20,00, acertou. Então, na Renner já foi. Agora, vamos mostrar pra vocês as comprinhas da Amplex. Acho que eu gosto bastante. Não servia quase nada pra mim de lá, mas... Eu não sei se engordei um pouquinho, ou eles diminuíram um pouquinho o tamanho das roupas. Que agora, serviram. Tô feliz. Primeiro, essa daqui. Tava tudo pela metade do dobro, brincadeira. Friday. Tava tudo pela metade do preço, então, olhem. Esse vestidinho aqui, pro dia de coisa. Aqui, ó, apenas R$24,00. E o super bonitinho. Ai, a maia dele... Ai, cheio de novo, adoro essas coisas, cheio de novo. Também, esse conjunto aqui, ó. Ai, gente, eu sou louca pra esse conjunto. Acho lindo. Que é o cropped. Ele tem esses detalhezinhos aqui, ó. Na gola e aqui embaixo, também de pé. E tem a saia. A saia, ela é assimétrica, ó. Muito linda. Dá pra ver? Ó. Então, aqui, gente, com uma abertinha aqui. Ela é mais curta de um lado, mais comprida do outro. Mas é lindo. E esse daqui, quanto foi? Foi R$30,00 esse conjunto aqui, ó. Ah, eu adoro as coisas da Plex. Acho que eles estavam trocando a... Por causa de trocar a estação. Aí, eles fizeram uma liquidação. E de... Deixa eu ver. De hoje... Aí, é claro que eu tive que botar... Na Plex, de novo, né? Entrou a coleção nova de inverno. E eu adoro as roupas. Ai, gente, eu passo naquela vez e ele falou... Ele ia fazer por colete, sabe? Daí, eu vi esse daqui na manequim. Ai, eu fiquei louca. Eu falei, eu preciso daquele coletinho, sabe? Ai, daí eu fui e... Não aguentei. Tive que comprar. Que é esse daqui, ó. Ai, todo fofinho, gente. Como eu queria um desse. Olha que coisa mais linda. Olha. Ai, ele é muito fofo. Muito peludo. Muito lindinho. Aqui, ó. Esse daqui foi R$79,90. E esse casaco que eu vi na manequim, eu fiquei doida. Coisa mais linda. Eu adoro casaco assim, olha. Ai, que coisa mais linda. Eu achei ele lindo. Aqui, ele é aquele de... Bem cinturadinho, ele fica lindo. Essa parte aqui dá tanto pra você usar desse lado, como o lado escuro. Olha, ele é assim. Tem esse detalhe aqui. Na manga. Ele foi R$139,90. Eu acho que de roupa foi só isso. As roupas foram essas. Vou ficar gastando, né? Ai, Cris. Comprei, que eu vou mostrar pra vocês. Que vai ser a próxima resenha de tinta que eu vou fazer pra vocês. Não aguentei. Eu tive que mostrar. Viram... Me pediram várias. Já todos me pediram. Tá, deixa essa tinta. E é lógico que eu fui comprar pra vocês, né? Pra testar pra vocês. Que é a da Maxton. Nunca usei essa tinta aqui. Essa é a preto azulado, 1.7. Que é essa daqui, ó. Vou esperar dar mais uma desbotada, porque passar por cima a gente não consegue ver, né? Se cobre bem e tal. Então, vou esperar dar mais uma desbotada. E tá saindo bastante ainda na lavagem. Aí eu venho aqui e faço a resenha pra vocês. Então, fica ligado. Tá bom? Comprei também esse tapetinho aqui. Bonitinho. Só pra colocar na porta do banheiro, que tá com o molho do tudo. Eu comprei no Walmart. Acho que eu paguei 20 reais. Esse tapetinho aqui. Bonitinho. Aí eu comprei duas coisinhas pra casa aqui. Que tava precisando. Assim, mas... Pra facilitar o dia a dia, né? Esse daqui que eu nem abri ainda. Que é esse... Qual que é o nome disso? Esse aspirador de pó aqui, ó. Vertical. Ele é bem mais fácil, que eu acho que aqueles outros que é muito grande. E assim, eu tava varrendo na vassoura mesmo, eu tava ficando com muita alergia, sabe? Eu começava a espirrar, 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 e não precisava mais. Meu Deus, né? O que eu vou fazer? Aí eu decidi comprar esse daqui. Eu vi na internet que não era caro. Aí eu falei, ah, eu vou comprar um. Porque assim, pelo menos... Não ficou sofrendo com rinite. Quem tem rinite sabe como é que é. Ainda mais com gato em casa. Então você tem que tá limpando todo dia, né? E esse daqui eu achei mais fácil. Além de tirar essa parte aqui, ó. Tirar essa parte aqui, ele ficar só... Pra você conseguir limpar na mão. Então é legal até pra carro, né? Tipo... Fica bem mais fácil. Esse é bom ainda, porque eu não usei. Nem abri. Bom, eu falo aqui pra vocês, mas eu pretendo gravar um vídeo de faxinha pra vocês. Que eu sei se vocês gostam. Esse daqui, gente, custou R$129, tá? Também essa panela aqui, ó. Essa panela elétrica. Usando uma panela. Porque o que acontece? Vou contar pra vocês aqui rapidinho. Que eu ainda não sei se eu vou ficar aqui. Não sei se eu vou ficar nessa cidade. Não sei se eu vou ficar nesse apartamento. Não sei o que eu vou fazer. Então o que eu pensei? Eu não vou comprar um monte de coisa de cozinha agora sem saber o que eu vou fazer, né? Eu vou gastar à toa. Então, até eu decidir o que eu vou fazer na minha vida, eu faço arroz no panela de arroz. E o que for fazer, outra coisa, eu faço aqui, ó. Nessa panela. Então vai me ajudar bastante. Porque, vamos ver. Espero que isso daqui não gaste muita energia. Né? Porque é pôr de luz pra cá. Eu não sei se ele gasta muito. Se você tem uma dessa, já teve, me conta aqui embaixo. Eu vi várias coisas na internet, antes de comprar ela, de receitas pra ver o que dava pra fazer nessa panela. Eu vi que dava pra fazer tanta coisa, mas tanta coisa que eu parecia ótimo. Assim, a panela de arroz, vou comprar mais uma dessa aqui. Pelo menos por enquanto. Segui fazer bastante coisa aqui e eu venho que funciona mesmo, eu venho que faço um vídeo pra vocês de receita. Certo? Essa aqui custou R$159. E é isso. Então é isso, meus gatonas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi umas minis com minis. Foi uma mini comprinha aqui. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Aquela velha história. Não deixa de clicar em gostei. Não se esqueça. Tá isso aqui, ó. Ficar com sorriso de orelha a orelha. E se inscrever aqui no canal, tá? E se você é inscrito no canal, clica no sininho aqui embaixo. Pra ativar as notificações. Pra você não perder o meu vídeo. Tá bom, minha gata? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.